Olá, sou o Dilvan, da Terra do Mel, canal Abelhos de Vilma Catiga, Meliponais Santoro, então mais uma edição do Jornal do ABC e hoje, Paralela. Paralela não é o dólar, não é... É o que a gente acompanha e o pessoal, toda hora chega gente querendo fazer algumas coisas. Bom, eu criei abelha porque eu amo, eu gosto dos animais, mas não porque eu seja exclusivamente biólogo, antes eu nem imaginava o que seria na vida que eu ia fazer como profissão. Eu já lidava com animais, nasci na área rural. Vocês têm uma coisinha aqui interessante, que eu vejo muito aqui na localidade do Médio São Francisco, Submédio. Então a gente, quando vai, é, é, cuidado em um ser vivo, a gente tem que ter cuidado. Então a maioria do pessoal que a gente vê aí, eles não são, de fato, criadores de abelhas. Eles são comerciantes e usam isso no paralelo, tá? Antes, eu peço para você assinar o canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, tocar o sininho para receber outras informações, tá? Agradeço a toda a questão assinante do canal. Então, gente, paralela que a gente vê toda hora. Gente, é uma tentação. Toda hora a gente querendo comprar minhas abelhas, e a gente sabe, de tudo quanto é lugar do Brasil, gente, eu já disse, não adianta. Minhas abelhas podem parar fora da região local de ocorrência, as que eu vi, eu sim. E as abelhas são adaptadas. Diferentemente de um animal, um bicho desse aqui, que é domesticado, esse bicho aqui a gente pode criar em muitos lugares do mundo. Primeiro que é um mamífero. E segundo, que ele já passou pelas abelhas, a gente tem que lembrar que são animais selvagens. O pessoal parece que não acredita nisso, e fala coisa, e faz coisa. E depois o pessoal dizer que basta, é, ter flor. Essa até é a música do Titã, as flores de plástico. Mas é o que acontece, é o pessoal toda hora querendo comprar abelhas, tudo quanto é lugar. Esse eu comecei antes, comercializa ali, eu já disse isso em outras ocasiões. Então, não adianta insistir, porque eu não vou vender, tá? Não vou vender por quê? Eu creio abelhas pra ficar dentro do local de ocorrência. Quem vai fazer isso? Não sou eu que vou dizer sim ou não. Não sou fiscal do Ibama, não sou polícia ambiental. A polícia ambiental tem que cuidar disso. As leis, os órgãos, competentes, minha função é outra. Aí seria desvio de profissão, de formação, etc. Não posso fazer isso. Mas não também, mas posso sim, como cidadão, como ser indivíduo. Eu posso evitar de vender abelha pra outros locais. Então, não vendo. Não insisto. Outra coisa, quem vai comprar, de modo geral, tem o pedido pra fazer o cadastro na Agência Defesa Agropecuária do seu estado. Sim, pra emitir o guia de transporte animal. Então, eu tenho que dizer isso novamente, porque tem muita insistência. Não vou fazer. Não vou. Vocês podem olhar que no canal não existe nenhum comércio de abelha. Não existe. Na verdade, nem de nada. O que eu anunciei algumas vezes foi apenas o meu. Então, não vai acontecer. Não adianta. Não é prestígio. Não adianta que eu não vou vender. Então, quando você se predispõe, ou dispõe, na verdade, a cuidar de um organismo vivo, seja da sua espécie ou de outra espécie, tem que ter muito cuidado. Então, o que eu vejo aí é muita gente que não são criadores de abelha. Inclusive, muitas rifas entram no meu grupo. Eu estou em alguns grupos que toda hora vem esse apelo. Já disse aqui em outras ocasiões. Não sou fã de grupo do WhatsApp. Uso essa rede social. Nada contra, mas não é uma boa rede social. Então, deixo bem claro pra vocês. Não vou sequer nem dar retorno, nem dar resposta pra quem está querendo comprar abelha daqui. Do semiárido, pra levar pra outros locais do país. Ou até fora do Brasil. Não adianta. Nem insista. Tem uns desses caras do mercado paralelo. Que eles, de vez em quando, eles botam os agentes deles pra tentar comprar minhas abelhas. Porque eles sabem qual é o nível das minhas abelhas. Eles sabem como é que eu cuido dos seres vivos. Eles conhecem. Porque eles não cuidam. Eles descuidam. Tá? Então, você cuidar de um ser vivo é ter todo o cuidado. Tá? Eu só cuide quando você tiver realmente vontade, respeito. É respeito pela vida. A vida não é só a sua. Não trate apenas o ser humano como um ser que você vai tratar bem. Trate todos os seres vivos que você é uma planta, é um animal. Trate bem. Trate bem. Trate respeitando. Então, quero dizer isso pra vocês. Que não vou vender. Né, Prestívio? Não adianta se mexer que nós não vamos vender. A abelha tá aqui. Meu segurança. Tá? Não vou vender a abelha pra ser mandada pra fora do local. Os locais de ocorrência. E o pior abelha é só o local de ocorrência. Também não vou trocar essas abelhas. Não adianta. Nem insiste. Ah, eu tenho uma abelha tal. Eu tenho a abelha que é a Ferrari das abelhas. A Mambucão. Não adianta. Eu tenho a... Sei lá. Gruço boi. Você pode ter... Sei lá. Uma coroa de ouro que você não vai tirar minhas abelhas daqui. Elas podem até ir. Elas podem até sair. Se eu vender pra alguém. Se eu ficar muito chateado. Vender ou fazer uma doação. E alguém trafegar. Fazer o trafo dessa abelha. Vender pra fora. Como já aconteceu. Lamentavelmente já aconteceu. Não é isso que eu queria deixar pra vocês. Não vendo. Não insista. Fora de cogitação. Não vou vender. Beleza? Dá pra esteja aí no pessoal. Mas lá, rapaz. Belezinha? Beleza? Não é perfeito. Então foi dado o recado. Espero que sim. Agradeço a você que chegou até aqui. Dizendo isso pra você. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.